Olá, meu nome é Boaz Augusto e, juntamente com a Gabriele, vamos estar dando continuidade à aula de estrutura de repetições, mais especificadamente falando hoje sobre o FOR, daqui da nossa comissão ou programa PET. Bom, nessa aula serão abordados 4 temas, uma revisão sobre a aula anterior, posteriormente o FOR explicando um pouco sobre a sua sintaxe, o 3 será um comparativo entre o FOR e o WHILE e, por fim, alguns exemplos para desmistificar quaisquer dúvidas. Revisando. Bom, as estruturas de repetição também são conhecidas como laços ou loopings e são utilizadas para poder executar, repetidamente, uma instrução ou um bloco de instrução enquanto determinada condição estiver sendo satisfeita. As condições são formadas por quatro elementos fundamentais. A inicialização, que compõe todo o código e determina a condição inicial de repetição. A condição, que é então uma expressão booleana, que aí é verdadeira ou falso, que ela vai ser avaliada e vai determinar se uma nova leitura deve ser feita ou se a estrutura deve prosseguir com aquela repetição até ser encerrada. O corpo, que compõe todas as instruções que são executadas repetidamente. E a interação. A interação é uma instrução que deve ser executada depois do corpo e antes da nova repetição. Bom, o for em si. O for é um laço, uma estrutura de repetição compacta, e os seus elementos ali vão ser a inicialização, a condição e a interação, que são reunidos tudo em um mesmo cabeçalho, numa forma de cabeçalho ali. E depois, logo em seguida, nós vamos ter o corpo. Aqui a gente tem um exemplo. Inicialmente aqui a gente tem a sintaxe já apresentada usual, mas quando nós vamos aplicar o for, nós temos a inicialização, a condição e a interação. E tudo, logo posteriormente, o corpo. Então, observe que a inicialização, a condição e a interação, elas vão estar aparecendo sempre entre parênteses. E após a palavra reservada for, né? E eles são separadas apenas por pontos e vírgulas. E depois, posteriormente, a instrução, ou o bloco de instruções, deve ser tipo o laço que vai ser repetido. E eles vão ser transcritos a partir de uma linha subsequente, ou o seu cabeçalho, que foi o que a gente mostrou aqui anteriormente. Bom, fazendo um breve comparativo entre o for e o while, os laços while são apenas uma forma diferente, mas da mesma estrutura básica de repetição. Então, qualquer um dos dois laços podem ser transcritos um pelo outro, e vice-versa. Do mesmo modo que o laço while também pode ser escrito com uma condição for, já que o falso é a primeira forma de avaliação daquela condição de repetição, que é o que a gente chamou ali de boleano. Bom, agora a Gabi vai apresentar para vocês alguns exemplos a fim de desmistificar quaisquer dúvidas e dando algumas diversificações um pouco mais intrínsecas sobre... Olá pessoal, aqui é a Gabi. Então, agora a gente vai fazer alguns exemplos para deixar essa questão do for bem claro, Dessa estrutura de repetição. Primeiro eu vou fazer aqui um bem simples para a gente ver a estrutura, tá? Então, o que eu tenho? Um for... Aqui é basicamente essa estrutura, e aqui eu vou ter três informações que eu tenho que dar para o meu for, tá? Primeiro, eu preciso dizer aonde ele vai começar. Então, eu vou ter o meu int, o meu contador, porque eu estou criando o meu contador aqui dentro, e estou dizendo que ele é igual a zero. No momento que eu crio esse contador aqui, ele só vai existir entre essas duas chaves, tá? Se eu criar ele antes, ou se eu quiser usar ele depois, eu vou ter que criar ele depois. Aqui eu vou dizer qual vai ser o teste que esse for vai usar para saber se ele tem que fazer o looping mais uma vez, ou se ele segue o código adiante. Então, eu vou dizer que enquanto o meu contador for menor ou igual a 10, ele pode continuar a fazer o looping. E, por último, o incremento que ele vai ter que fazer, ou qualquer operação, para a cada looping, né? Então, o que eu estou dizendo para o meu código aqui? que esse aqui vai ser a situação inicial dele, então, ele vai ser igual a zero. Aqui vai ser o meu teste para saber se devo continuar ou não no looping. E, por último, o meu incremento. E, entre essas duas chaves, vai ser o que vai ser repetido. Para saber se a gente está fazendo certinho, eu vou botar um print aqui do meu contador. Ele imprimiu de zero até 10. Então, como eu disse, ele começa em zero. Enquanto ele for menor ou igual a 10, ele vai incrementar um valor. Então, foi o que ele fez. Ele aumentou de 1 em 1, né? Esse contador, ele pode ser só números inteiros? Não. Ele pode ter outros... Pode ser outro tipo de variável, mas não é muito usual a gente usar. Então, sempre usem um inteiro, porque é mais garantido que vai dar certinho. Certo. Eu estou dizendo aqui como ele começa, mas eu preciso dizer onde ele vai parar. Se a gente não tiver essa parte do código, aqui vai dar erro, porque a gente não vai ter uma situação inicial para ele começar, né? O código não vai nem rodar. Essa parte aqui, se a gente tirar, o código roda. Só que ele não vai saber quando parar, porque esse é o nosso teste de parada, né? Então, se ele não existir aqui, ele vai apenas acontecer incrementando 1 mais 1 mais 1 mais 1 infinitamente, né? Então, vai ter uma situação de loop infinito, que a gente chama. Então, esse aqui se faz necessário. E, por último, essa aqui, ela não é obrigatória. Mas o que acontece? Ele vai dar infinitamente zero, porque eu não estou incrementando, não estou fazendo nada com o meu contador. Então, se eu não estou fazendo nada, ele vai continuar zero infinitamente e nunca vai tornar essa premissa negativa, tá? Então, vou deixar aqui. Mas esse CT, ele não necessariamente precisa ir aqui. Ele pode, por exemplo, ir aqui. Vou tirar ele daqui. O que vocês vão ver é que ele vai ser exatamente a mesma coisa. Vai ir de zero a 10. Porque quando o CT, ele está aqui, primeiro, o for, ele vai começar, então, com o meu zero, vai testar se essa premissa é verdadeira. Se ela for verdadeira, ele vai realizar o que está dentro do meu laço e, por último, ele vai incrementar. Então, se o meu contador estiver aqui embaixo, ele vai fazer exatamente a mesma coisa do que estiver aqui em cima. Se eu quiser que ele esteja antes, que ele faça alguma coisa antes de imprimir, então, eu tenho que movimentar ele para onde ele for melhor para fazer o que eu quero que ele faça, né? Então, eu vou deixar ele ali em cima, porque o for tem essa estrutura, né? Então, é bom a gente utilizar. E aqui, só para deixar claro, que é aqui que acontece a mágica do meu CT, é aqui embaixo. E se eu quiser usar esse CT fora do meu código? Ele não vai existir. Então, se eu, por exemplo, systemoutprintlnct, ele vai informar erro aqui, porque o eclipse aponta o erro, né? Ele vai dizer que a variável não existe. Porque, como eu criei ela aqui, ela só vai existir entre essas duas chaves. O que eu preciso fazer, então? Porque eu quero usar o valor desse CT fora. Eu crio ele aqui em cima, ó, o meu índice CT igual a, sei lá, 10. E aí, aqui, eu posso tirar ele aqui. Então, ele vai existir antes e vai existir depois do meu for. Mas, igual, eu preciso declarar qual vai ser o valor inicial dele. Se eu tirar o valor inicial, ele vai dar erro. Então, sempre tem que dizer, ó, não vai começar do zero, vai começar do 100, enfim. E, assim, eu vou poder usar ele antes, ó. Vamos testar. Então, eu disse que o meu CT é igual a 10. Mas, aqui, eu disse que dentro do laço, ele vai ser igual a zero. Então, ele trocou o valor do meu contador para zero. E imprimiu, então, zero e fez todo o laço até chegar no 10. Mas, por último, ele imprimiu um 11 aqui perdido. O que aconteceu? Como eu falei, ele vai fazer o que a gente colocou dentro do laço. E, por último, ele vai incrementar, ou, enfim, fazer a operação que eu coloquei aqui no meu contador. Que eu coloquei aqui para a gente localizar. Então, quando chegou no número 10 que ele testou, o meu contador é menor ou igual a 10? Sim, ele é igual a 10. Então, ele vai fazer aqui o que a gente falou para ele fazer, que aqui ele imprimiu o número 10. E, depois, ele vai somar mais um valor, porque é o que eu estou dizendo para ele fazer aqui. Daí, ele chegou aqui novamente e testou. O meu contador, ele é menor ou igual a 10? Não, ele é 11. Então, ele sai do laço. Só que, como eu botei um print aqui fora, ele imprimiu o meu 11. E esse incremento, ele pode ter muitos valores. Eu posso, por exemplo, ter aqui um decremento. Pode ser um... Eu posso tirar os valores. Aqui, o que eu pedi? Eu pedi para ele começar no 10 e ir até o zero. Então, enquanto o meu contador for maior ou igual a zero, ele vai tirar uma unidade. Então, foi o que ele fez. Tirou 10, 9, 8. Enfim. Poderia, por exemplo, tirar de 2 em 2? Poderia. 10, 8. Esse aqui é uma forma de a gente colocar isso, mas poderia ser por extenso. Então, o CT menos 2 aqui. Que também vai dar o mesmo resultado. E poderia ser alguma função, por exemplo, uma função exponencial? Poderia. Vamos testar. Aqui, eu vou começar o meu CT com 2. E vou dizer para ele ir até, sei lá, 500. E aqui, então, eu vou dizer o seguinte. Que o meu contador, a cada laço, ele vai... Elevar o meu CT até 2. Meu Deus, que loucura. Vou importar aqui. Preciso importar. O que está errado? Ah, tá. Aqui ele pede para corrigir. Vou corrigir aqui rapidinho. Porque, lembrando que esse matepow, ele tem que ser num double, né? Ele não pode ser num número inteiro. Então, ele só corrige aqui e a gente já pode utilizar. A gente começou com 2, porque se começasse com 0 ou com 1, ia ter problema aqui na exponenciação. E a gente está dizendo que, enquanto o contador for igual ou menor do que 500, ele vai fazer essa operação aqui. Então, a gente começa com 2. É menor ou igual a 500? Sim, então, ele imprimiu o 2. E, por último, porque o nosso CT está aqui embaixo, ele elevou esse 2 na potência 2. Então, a gente teve o 4. Então, ele vai testar. 4 é menor ou igual a 500? Sim, então, ele levou o 4 ao quadrado. Então, 16. Então, 256 é o 4 ao quadrado. E aqui, quando ele chegou no 256, na verdade, ele saiu. Só que eu tenho esse print aqui fora. Vamos fazer sem esse print para não ficar confuso. Então, o meu 16 ao quadrado é 256. Então, pode ser qualquer operação aqui no contador. Não precisa ser só de mais ou de menos. Como eu disse, não é muito comum a gente usar esse CT com outro tipo de variável. Mas tem uma coisa que é bem comum, que a gente vai usar logo mais aqui na comissão. É usando uma string. Então, como que vai funcionar isso? A gente pode dizer, por exemplo, aqui, vou criar uma palavra igual a programa pet. E eu quero que, ao invés da condição ser um número, a condição seja a quantidade de letras aqui da minha palavra. Então, eu vou dizer que, enquanto ela for menor ou igual ao x e y lenço, eu vou somar um, vamos lá. Ó, vamos contar aqui. Um, dois. Começou com dois aqui. Vamos de novo. Aqui, o programa pet, então, tem três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze letras. Então, também aconteceu a mesma coisa. Enquanto o meu contador foi menor ou igual à quantidade de letras de programa pet, ele acrescentou um. Então, aqui a gente tem um facilitador, já foi ensinado na comissão, então, se tiver dúvidas, pode ir lá na outra aula, dar uma revisada, tá? A gente pode usar outros facilitadores juntos, porque aqui poderia ter vários espaços. Então, aqui eu ia precisar usar o trim. Lembrando que o trim, ele tira esses espaços, né? O length conta a quantidade, porque se eu não tiver o trim, ele vai considerar todos os espaços. Então, eu vou ter 27, não. Não é 27, é só 11, né? Esses espaços aqui eu não quero. Então, eu uso o trim. O trim tira os espaços e o length conta a quantidade de caracteres da palavra. Então, eu vou ter, novamente, 11. São, agora, facilitadores bem importantes da gente lembrar. A gente vai usar bastante, porque logo a gente está entrando em vetores. Dentro do for, a gente pode utilizar outras estruturas. A gente poderia ter um if aqui. Esse if, por exemplo, dizendo que se o meu CT... Está aqui no parênteses. Se o meu contador for par, ele vai imprimir. O que é isso aqui, Gabi? Como assim? Gente, lembrando, esse operador aqui, ele é o resto de divisão. Então, se o número do meu contador, quando eu divido por 2, for zero, o resto da minha divisão, quer dizer que é um número par. Porque se for um número ímpar, vai ter algum resto de divisão. Então, se ele for par, ele vai imprimir. Vamos testar. Aqui, de zero a 11, porque a gente ainda está contando as palavras do programa patch. Zero, dois, quatro, seis, tudo mais. E poderia também ter outra estrutura for aqui dentro. Então, vamos dizer aqui que eu tenho um j igual a zero. que se ele for... Enquanto ele for menor ou igual a 5, eu vou adicionar, adicionar. Tá. O que eu vou pedir, então, para ele imprimir? O meu jota. E vou pedir para ele imprimir. Vou botar assim, na verdade. Para a gente conseguir ver bem, vou botar uns espaços aqui. E um print ln do meu ct. Meu Deus, o que será que vem aí? Olha só, pessoal. Não concatenei. Foi. Olha que loucura essa aqui. Então, vou botar uma palavra mais fácil aqui. Vou botar só patch. Senão vai ficar muito comprido, difícil de entender. Aqui, eu tenho o meu jota. Esses valores da esquerda são o meu jota. Esses valores da direita são o meu computador. Os dois começaram com zero. Então, eu comecei nesse for, aqui com essa situação aqui da string, mas poderia ser número, enfim, né? Só porque já está ali. E aí, eu entrei... No primeiro laço do meu for aqui, eu entrei nesse outro for. Então, ele saiu de uma estrutura para outra, dentro dela. E aí, o que ela está dizendo? Que o meu jota começou com zero, aqui. Enquanto ele for menor que 5, eu vou adicionar 1. Então, adicionou 1, 2, 3, 4, 5. E aí, quando ele chegou no 5, no 6, essa premissa aqui é falsa, né? Então, o que ele faz? Ele sai do for. Então, ele voltou para esse aqui. Quando ele voltou para esse aqui, ele adicionou um valor, porque é isso que eu estou dizendo para ele fazer, né? Para adicionar um valor no meu contador. Então, aqui passou a ser 1. Então, aqui também, 1, 2, 3, 4, 5, porque ele entrou aqui novamente. E assim, ele repetiu até eu ter as três letras da minha palavra pet e chegar aqui no 5 do meu jota. Por que eu estou mostrando isso? A gente vai entrar em vetores e, para vetores, a gente utiliza esse tipo de estrutura, que é um for dentro do outro. A gente acostuma depois, parece uma loucura agora, mas é só para mostrar para vocês que isso é possível, tá? E a gente pode, inclusive, vou botar aqui mais fácil de visualizar. Eu tenho o meu CT menor ou igual a 3 e ele vai adicionar 1. E aqui ele vai adicionar 1. E quando for... Quando a gente estiver lidando com vetores, ele vai estar dessa forma. Vai ser geralmente i e j por convenção, tá? Pode usar qualquer coisa. E aqui ele vai dar de novo o mesmo resultado. Aqui, para cada laço desse meu primeiro for, ele deu cinco laços do meu segundo for, que é esse aqui, entendeu? Aqui, j nesse lado e o i aqui desse lado. Só reforçando, então, algumas questões. Tudo que for criado aqui do meu contador, ele só vai existir dentro dessas duas chaves. Se eu quiser usar ele fora da minha estrutura de repetição, eu preciso criar ele antes aqui do meu for. Outra lembrança importante. Se eu usar o meu contador aqui dentro da estrutura do for, aqui em cima, ele vai incrementar o valor embaixo, depois de realizar tudo que eu estou pedindo aqui dentro, tá? Então, ele vai testar se isso vai ser verdade. Se for verdade, ele vai entrar no laço. Ele vai realizar o que eu pedi, que aqui foi imprimir o valor do meu contador e depois ele vai incrementar o valor. É sempre por último. 0, 1, 2, 3. Então, é sempre importante entender essa ordem, porque no while e no do while, a gente pode colocar o nosso contador onde a gente quiser. E aqui, usando ele aqui nessa parte de cima, ele vai incrementar após realizar o que a gente está pedindo no laço. Então, é isso. Caso tenham dúvidas, entrem em contato com a comissão, a gente está aqui para ajudar vocês e boa atividade, pessoal. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá.